Oi, meus queridos! Um ótimo dia pra vocês! Estamos aqui com mais uma videoaula a pedidos de algumas seguidoras que elas viram aí as flores que a gente colocou aqui no nosso painel e nós trouxemos o modelinho que é aquela flor mais aberta, né? Isso mesmo! Então, a gente vai fazer esse modelinho de flor. A gente vai mostrar aqui durante a videoaula. Você pode estar aqui fazendo um diferenciado aqui no meio, assim como essa aqui também. Então, a gente vai mostrar o jeitinho que a gente fez essas flores, ok? Mas, antes de mais nada, pra você que tá chegando agora no canal, já vai ativando o sininho e compartilhando esse vídeo pra você não perder nenhum detalhe do que vamos estar trazendo aqui, as novidades que vamos estar trazendo aqui no canal, tá bom? Fique ligadinho até o final, não perca nada, porque cada detalhezinho aqui conta, tá bom? Vamos lá pra videoaula! Bom, antes de mais nada, vamos falar do material que estamos usando hoje. Aqui, gente, como eu falei na outra videoaula, quando a gente montou aquele cenário pro Dia das Mães, eu falei pra vocês que a gente pode trabalhar tranquilamente com o EVA de segunda linha. O que é o EVA de segunda linha que o pessoal, às vezes, eles vão perguntar e, às vezes, na correria, gente, tem muita gente pra gente responder, então não dá pra gente responder a todos, tá bom? Eu tô procurando responder algumas perguntas, tá bom, gente? Mas, quando eu não consigo, eu tenho que esclarecer aqui mesmo nas videoaulas, tá? Por isso que eu peço pra você ficar ligadinho do começo ao fim. Então, a segunda linha do EVA, às vezes, ele vem com algumas deformações ou alguns furos, tá? Então, vem, às vezes, faltando um pedacinho, mas isso não te impede de você fazer a sua flor. No decorrer da videoaula, a gente vai mostrando pra vocês os detalhes de como a gente fez e como a gente trabalha com o EVA de segunda linha, mesmo porque não te impede em nada, tá bom? A gente reaproveita cada pedacinho do EVA. Então, vamos lá. Eu vou trabalhar. Primeiramente, a gente vai... Pra quem não consegue fazer a pétala livre, né, que eu costumo dizer, que é você fazer o recorte sem você precisar de um molde, tá? Então, nesse daqui, a gente vai mostrar com o molde. Então, aqui, gente, ó. Esse molde que eu trouxe pra vocês aqui, ele já foi colocado no link, tá bom? De quando a gente fez as flores de papel, tá bom? Na outra videoaula também que eu fiz pro Dia das Mães, eu falei também sobre os moldes, tá? Então, eu vi alguns comentários lá que o pessoal não tá encontrando. Gente, tudo que a gente deixa pra vocês encontrar é abaixo do vídeo, tá? A gente deixa o link lá, tá bom? E esse daqui, como a gente vai trabalhar com uma folha maior, uma pétala maior, então, a gente vai deixar o link dessa forma aqui, tá? Então, você vai imprimir em duas folhas e você vai passar o durex pra que ela venha a ficar grande. Como que você pode trabalhar de uma forma rápida? Você vai imprimir duas folhas, faz o recorte da maior, então, ela vai ficando já assim, ó. Você vai fazer o recorte, já faz um molde de papelão que vai te ajudar muito mais, tá bom? E mesmo porque, se você for fazer outras flores, você já vai ter o molde das suas flores. Então, você vai fazer primeiro o molde, faz o primeiro, e na sequência, você vai diminuindo o tamanho da sua pétala, tá? Então, ó. E aí, na sequência, você vem tirando as pétalas. Hoje, gente, eu vou trabalhar com três tamanhos de pétala. Essa daqui tem um tamanho só. Tá vendo, ó? Ela tem um tamanho só, então, eu vou expor, você pode trabalhar com uma pétala grande só, você vai fazer a quantidade, tá bom? E aí, você vai fazer o miolinho dela. É o mesmo procedimento que eu vou mostrar aqui pra vocês na visual. Já essa daqui, gente, olha, que já é uma pétala um pouquinho diferente, mas o procedimento também é o mesmo, tá? Você pode estar encontrando também as pétalas menores, como essa daqui. Você pode fazer a maior e fazer as menores pra você encaixar. Então, aqui, ó. A parte de fora, de toda essa parte aqui, ó, das maiores, são tudo do mesmo tamanho. A parte de fora e a parte interna. Quando você for fazer o miolo, você diminui um pouquinho. Então, você trabalha do modo que você quiser a sua flor. Então, vamos lá. Então, gente, o procedimento da flor que a gente vai montar hoje, você pode usar essa técnica pra vários modelos de flor, tá? Então, como eu falei pra vocês, que é você que monta o jeito que você vai fazer a sua flor, esse daqui também foi feito da mesma forma, tá bom? A única coisa que mudou foi o modelinho da folha. Então, o que acontece, gente? Quando você escolher uma flor assim, vamos supor, nesse modelo aqui, a única coisa que você vai ter que fazer é projetar mais folhagens, né? Que, no caso, mais pétalas, tá? Então, você vai encaixando da mesma forma que eu fiz aqui. E esse miolinho aqui, gente, ó, é tudo sobra de EVA que você não dispensa, tá bom? Você não joga fora. Então, você vai pegando aqueles pedacinhos e você vai formando as suas folhinhas e vai montando a sua flor, tá bom? Já o modelo diferente da rosa. A rosa, ela exige mais pétalas e o trabalho de montagem também é maior. Então, vamos lá. Então, gente, olha, pra agilizar o vídeo, o que a gente fez? Eu deixei as minhas pétalas já cortadas e já fiz a dobradura dela, né? Que é encurvar as pétalas, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês nessas duas, o mesmo trabalho que eu fiz. E como eu falei pra vocês, nós iríamos trabalhar com três tamanhos. Então, olha só, ela vai ficar nesse modelinho aqui, ó. Eu já deixei algumas prontas. E vamos pra esse processo aqui. Como eu disse também na outra videoaula, você pode estar usando soprador, você pode estar usando um secador, mas desde que o secador também tenha uma potência boa, tá, gente? Pra você poder aquecer o EVA. Ou você pode estar usando aquele fogareiro, né? Que o pessoal fala que é aquele que tem uma resistência. E também a prancha e o ferro de passar, tá bom? Música 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 Então, gente, olha, vocês puderam observar que aqui, gente, ó, o que que você vai fazer? Você vai aquecer, tá? Eu não consigo falar com a máquina ligada, senão vocês não vão me ouvir, tá bom, gente? Então, eu mostrei. Quando a folha começar, faz por partes, tá bom? Quando a folha começar daquela envergada, que ela vai ficar molinha. É o ponto de você dar uma leve puxadinha, tá bom? Não puxa muito, não puxa muito, porque a sua folha pode rasgar. Porque o EVA, quando você aquece ele, ele fica bem molinho, então fica bem, bem fácil de você rasgar, que nem papel. Então, você vai dar leves puxadinhas. Procura usar a parte aqui, ó, da sua mão, pra que ele não venha ficar muito cheio de dedo, tá, gente? Porque quando a gente começa a puxar, ele marca bastante. E aí, por último, você vai fazer o processo em toda ela, e por último, você vai aquecer o meio, assim como eu fiz. Aqueceu o meio, viu que ela começou a ficar molinha, você vai pegar o seu dedão polegar, e vai passar levemente aqui no meio, pra você vincar a sua folha. Tá? Então, tá bem fácil. Eu acho que dessa flor aqui, gente, esse é o mais, a parte mais trabalhosa é essa, tá? E agora, antes da gente começar a colar, né, hoje eu vou usar também a cola quente, mas você pode estar usando a cola instantânea. Você vai pegar, vocês lembram que eu mostrei pra vocês, que as outras flores, você pode ter a opção de colocar no caninho de PVC, ou você pode colocar no caninho, aqueles caninhos mais resistentes de papelão, você pode estar fazendo, você pode fazer o seu miolinho da rosa, usando bolinha de isopor, né? Então, nessa flor aqui, olha que fácil e simples, você pode usar, pra fazer a sua base, um pedacinho de papelão. É isso mesmo, gente. Eu tô usando aqui, um pedacinho de papelão, fiz na circunferência, 20 por 20, tá? Você pode estar usando aí, uma tampa de panela, uma tampa de tapaué. Então, gente, tá bem fácil de você fazer, não tem erro, tá bom? Não tem como você errar. Então, aqui a gente vai fazer a nossa colagem. A gente, antes de começar a colocar as pétalas na nossa base, você vai pegar as suas pétalas, com a cola quente, e faz um cortezinho. Vai depender muito, gente, da quantidade de... Vou supor aqui, ó. Quanto que você quer ela fechada. Então, você vai fazer, gente, na medida do que você quer. Você quer ela mais aberta, você quer ela mais fechada, tá? Então, aqui eu fiz meio a meio, tá bom? Essa daqui, gente, ó, ela tá um pouquinho mais aberta. Então, é o que eu falo. Você vai fazer o seu corte aqui, você vai fechar ela, de acordo com o tamanho que você quer, tá? Vídeo, cacetada! Recapitulando. Então, gente, ó, você vai fazer um corte, de mais ou menos uns sete centímetros, e aí você vai unir essas pontas. Então, gente, olha, aqui, fiz o corte, eu tô fazendo assim, pra o pessoal ver direitinho, como que a gente faz, tá, gente? Porque aí o pessoal pergunta muito, como foi que a gente fez. Observa a folha aqui, gente, olha, você vai dobrar uma, colocar uma por cima da outra, e olha só o que ela vai fazer, ó. Observa essa parte aqui, quando eu fecho aqui, ó. Eu fecho, ela sobe, ó. Olha aqui, ó. Quanto mais eu fechar, mais ela vai levantar. Tá bom? Então, você vai fazer a medida que você quer a sua flor. Eu vou deixar aqui, ó, meio a meio, tá? Então, ela vai ficar com esse, com essa levantadura aqui. Tá bom, gente? Vou vir aqui, e dar um pinguinho de cola. Olha lá, ó. Tá vendo, ó? E ela vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Por isso que nessa flor, eu vou trabalhar com três tamanhos. Como eu falei pra vocês, vocês podem trabalhar com um tamanho só, ou você pode acrescentar outros tamanhos. Então, ó, deu pra vocês pegarem direitinho, gente? Olha, a gente fechou ela, a gente primeiro... Por que que é importante você dar o corte? Pra ela fazer esse caimento aqui, tá, ó? Olha só. Ela vai ficar desse jeito aqui, tá bom? E aí, conforme você vai acrescentando as outras pétalas, ela vai dando o efeito da flor mais fechada, tá bom? E é isso, gente. Agora a gente vai pegar, vai fazer todo o processo em todas as pétalas, sempre de acordo com o que você quer. Você quer ela mais aberta, mais fechada, então você... Mas é importante fazer o corte em todas elas, tá, gente? Aproximadamente uns sete centímetros, vem, fecha, olha lá, ó. Olha que interessante, gente, olha. Põe uma por cima da outra e fecha, tá? Então ela vai levantar. Isso aqui é automático, porque você fez o vinco aqui no meio. Então ela vai levantar. E é isso que dá o efeito bonito nas flores. não tem segredo, muito fácil, e aí você vai fazendo isso em todas as pétalas pra depois a gente colar na base, ok? E aí Se inscreva no canal 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 E olha só, gente Assim que ela ficou Então agora, gente, ó Vocês observaram que eu fui intercalando, né? Então, nos espaços Onde tem uma pétala e outra Você vai pegar Como eu falei pra vocês Eu tô trabalhando com os três tamanhos Eu vou pegar a média, tá? E vou colando e intercalando uma pétala da outra Tá bom? Então, assim, ó Ela vai ficar desse jeitinho aí Olha só, gente, olha como que ela ficou Aliás, como que ela já tá ficando, né? Então, gente, olha Aqui eu trabalhei com três tamanhos de pétalas Trabalhei com a grande Oito pétalas Sete com a média E seis com a pequena Lembrando que eu trabalhei com os três tamanhos maiores Do molde que a gente vai deixar aí pra vocês no link Tá bom? As menores é opcional Se você quiser acrescentar É por sua conta Tá bom, gente? Mas eu tô mostrando pra vocês Que dá pra você trabalhar com três tamanhos de pétala Tranquilamente Você agora vai fazer A gente vai fazer o biolinho E vocês vão ver como que ela vai ficar Lógico também É por isso que a gente sempre fala, né, gente? Fica ligadinho Do começo ao fim Pra você poder pegar todos os detalhes E as explicações Que a gente dá aqui nas videoaulas Essas flores aqui Uma delas eu usei dois tamanhos E na outra eu usei um tamanho só Então, gente Dá pra você variar e trabalhar bem Com o seu EVA Tá bom? Vou tirar mais uma dúvida aqui Antes da gente fazer o nosso miolinho O pessoal às vezes me pergunta Que eu vejo aí nos comentários E eu gosto muito, gente Que você deixe o comentário mesmo Pra gente poder tá tirando as dúvidas Você pode tá fazendo as suas perguntas Tá bom, gente? Às vezes eu não tenho tempo lá de responder na hora Mas eu pego a sua pergunta E trago ela aqui pra videoaula Tá bom? E eu amo o carinho Que vocês, assim, deixam lá as mensagens Muito obrigada pelo carinho mesmo Tá? Então, gente, ó A pessoa pergunta pra mim Quantas pétalas dá pra fazer Uma folha de EVA? Lembra que no início do vídeo Eu falei pra vocês Que dá pra você aproveitar Todo o EVA? Então, você vai fazer A sua pétala Procura colocar ela bem no cantinho E cada espaço que sobrar Você vem jogando uma pétala Então, você pode trabalhar Com duas grandes Duas pequenas Ou média Olha bem o tamanho Que você consegue encaixar o seu molde Primeiro encaixa o molde E vê a sobra do EVA que vai dar Então, você consegue aproveitar bem E aí, de repente, você consegue aí fazer Quatro até cinco pétalas Em uma folha de EVA Tá bom? E agora, a gente vai fazer isso aqui, ó O nosso miolinho Gente, aqui eu já deixei pronto Essa parte, tá, gente? Porque isso aqui Ele é um pouquinho demorado Então, a gente já deixou aqui pronto Fiz aqui as minhas faixinhas no EVA Esse EVA aqui eu tô usando um Puxado pro chocolate, né? Porque são várias cores Você pode tá mudando aí a cor num preto Pode tá colocando um marrom mais café Tá? Então, esse daqui é mais puxado pro chocolate Eu fiz assim, gente, ó Dobrei no meio Fiz uma faixinha De mais ou menos aqui Sete centímetros Você pode fazer maior Você pode fazer menor E aí, ó Vou fazer aqui um simplificado Pra vocês entenderem Dobrei no meio Tá, ó Minha faixinha Dobrei no meio É a faixa inteira De uma folha de EVA Tá bom, gente? Dobro bem certinho aqui, ó Isso daqui, gente É pra facilitar Pra você cortar mais rápido, tá? Segura bem E vem dando Os cortes, ó É só você não deixar A tesoura ir até o final Você vai cortar Vai dando vários cortes Segura bem o seu EVA Se não conseguir fazer Do jeito que eu tô ensinando Faz sozinho mesmo Não tem problema Você vai demorar um pouquinho mais Não tem problema Importante que ele fique bonitinho Tá, gente? Ó Vai dando os cortezinhos Vai fazendo Tá vendo, ó E aí você vai chegar Até o final Aí Você vai abrir ela E termina de fazer Os seus cortes Tá bom? E ele vai ficar Assim Aí a gente vai pegar E começar a enrolar Colar Pra gente colocar na nossa flor E aí E aí E aí E aí E aí E olha só, gente, como ficou o nosso miolinho, tá vendo? Aqui, ó, provavelmente, na hora que você fizer o corte, se você não fizer com uma régua, alguma coisa assim, pode ser que ele fique um pouquinho fora, tá? Ou na hora de você enrolar. Aí você pode vir com a tesoura e você vai acertando. E aí, agora, você pode, depois que você fizer tudo certinho, acertou com a tesoura, você vai trabalhar com o soprador novamente. Então, a gente vai trabalhar, quando você jogar pra cá, ela vai virar pra fora, tá? E quando você jogar pra dentro, ela vai jogar pra dentro, tá bom? Aliás, se você jogar aqui em cima, ela vai virar pra dentro. Então, vamos lá. Então, olha só, gente, como ficou isso daqui, ó. Você vai trabalhando, você aquece e vai puxando ele pra fora, pra ele abrir, tá vendo, ó? Então, ele vai dar esse caimento aqui, ó. Se ficar alguma pontinha que ficou um pouquinho maior, ficou meio torto, você vem com a tesoura novamente e vai acertando, ó. Você vai deixando ele arredondado. Ó lá, tá vendo, ó? Você vai acertando, tá vendo o seu miolinho? E ele ficou ótimo pra colocar num girassol. O que vocês acham, gente? Devo fazer um girassol ou não? O que vocês acham? Deixa seu comentário aí. Então, gente, agora a gente vai colar na nossa flor. Eu usei, gente, quatro faixinhas, a medida do lado maior do EVA, que ele é 60 centímetros, tá? E por 7 centímetros, tá bom? Você faz o seu tamanho. Eu tô passando a medida que eu fiz aqui. Você pode fazer uma quantidade maior ainda, tá bom, gente? Eu vou colar ela aqui, ó. Bem no centro. Então, olha só, gente. Ela ficou dessa forma. Essa daqui, gente, diferente da rosa, eu não recomendo você jogar o soprador aqui nas pontas. Por quê? Porque o EVA, ele vai voltar ao normal, tá bom? Então, quando você fizer a flor, não jogue o soprador. Diferente da rosa que eu mostrei lá na videoaula, tá bom? Anterior. Aí, gente, olha. No papelão, você tem a opção agora de colocar fita. De preferência, fita banana, tá? Pra você poder colocar numa parede, colocar em um painel, alguma coisa assim, tá bom? Quer fazer pra... Vai fazer desse modelo, vai colocar no cano. Gente, não tem segredo nem, ó. Essa florzinha também a gente fez assim. Você pode fazer isso aqui, ó. A gente já mostrou aí nas outras videoaulas também, alguns painéis que a gente adaptou. Então, o papelão, você vai montar ele como se fosse uma caixinha e vai colar ele e colocar o cano. Então, você vai ter como colocar o cano aqui e deixar ela de pé, tá bom? E olha só como ficou o nosso painel de hoje. Com as nossas lindas flores. Tudo feito no EVA, materialzinho facinho de você achar. E, logicamente, um material trabalhado com as suas próprias mãos. É muito bom a gente poder trabalhar com as nossas mãos. E, pra você que gostou da nossa videoaula de hoje, compartilha, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho pra receber todas as novidades que ainda vamos estar trazendo aqui no canal. E, olha só, gente. Antes que eu me esqueça, todos os restinhos de EVA que sobrar aí, ó. Você pode estar fazendo lindas rosas, pequenas, as minúsculas. Pra você estar aí decorando a sua mesa, um painel também. Que fica muito legal assim no painel de muro inglês. E também pra você estar colocando num bolo, tá bom? Lembrando, gente, eu não posso deixar sempre de falar. Todo o material que a gente usa na nossa videoaula, nós deixamos o link pra que você possa estar encontrando. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho